O que muitas vezes você pensa assim Essas que não tem valor diante de mim Com a cabeça e as mãos você chora humilhado Como se fosse um menino do mundo jogado Como se fosse um papai esquecei E você não conhece o meu coração Eu te caremba e guarda na palma Antes que você nascesse eu já te conhecia Eu te gerava no vento e você não sabia E eu te amo e você é grande da minha Você vale mais que um diamante Eu amo você Você vale mais que um tesouro Você é o meu semelhante Minha obra brilhante Me cantei ao fim Eu vou te provar que eu te amo Eu vou te dar certo 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 Você é o meu semelhante Eu vou te dar certo Eu vou te dar certo Eu vou te dar certo Você é o meu semelhante Você é o meu semelhante Minha obra brilhante Minha obra brilhante Eu vou te dar certo Eu vou de prazer, mais um dia eu te amo Eu vou de prazer, mais um dia eu te amo